Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na nossa tribo das crianças despreparadas que já deixaram de ser criança faz tempo, né? Deixa eu ver aqui qual é a idade que eles falaram, eu estou com 20 anos já, mano, já estão com 20 anos de idade já, então criança já deixaram de ser faz tempo, mas enfim, eles estão continuando construindo aqui a parte dos muros aqui, os mecanoides ainda estão ali fora ali, né? Esses aqui não acordam, né? Acho que esses aqui não acordam de jeito nenhum, só se ativar eles mesmo, só se passar aqui dentro da área de verificação aqui, acho que é a única maneira de fazer eles acordar mesmo, não tem outro jeito. É... o muro está quase pronto, muro externo, só que mesmo assim eu ainda estou com probleminha de... qual que era? Meu problema era aço, né? Ah não, mas agora deu uma melhorada já. Deixei passar um tempinho aqui, que eu estou aguardando as pesquisas rolar, né? Eu já estou na armadura de reconhecimento, aí a próxima pesquisa já é substituição biônica, e veio uma invasão. E é aqui. E eles vão usar sapadores. E eles estão vindo na maldade. Deixa eu ver o que esses caras têm aqui. Vão devagar, vão com calma, que é interessante ver se eles têm algum lançador de granada. Aparentemente não. Espada, pingarda... É só isso aqui, hein, vazão? Aí vocês estão brincando com fogo, hein, mano? Aí vocês estão brincando com fogo. Ih, caramba, tem alguém do lado de fora. Será que dá tempo? Acho que dá. Espera aí, por onde eles estão vindo? Por que eles pararam ali? Eles vão invadir por aqui, né? Não, eles vieram por baixo. Por que eles pararam ali? Surpresinha pra eles quando eles aparecerem aqui. Que muro que ele está batendo? Nesse muro aqui, ó. Ah, esse aqui é de outro mapa. Putz, o Kenta é o último. Olha, o Truta... Entraram. Tem guia? Jefferson. Espera aí, tem alguém sem arma aqui. A novata está sem arma. E a Ieda também, vacilei. Ah, mano, você vai ter que ficar na frente. O Jefferson não está aqui? Está chegando aqui, ó. Ele está de capacete. A enguia está sem arma também, mano. O enguia estava com a lança-carga. Cadê a lança-carga? Não acredito. Está aqui, ó. O que está aqui? Oh, mano. Vocês não podem fazer isso comigo. E aí, pessoal? Os caras vieram municiados, hein? Bruta Vem pra cá Ó, o Kenta chegou Não, Kenta, é pra chegar Metendo o sarrafo Aquilo, esse maluco aqui Esse maluco tá forte Aí Nice, ó Ó o truto ali, ó Só na contenção Pega esse aqui agora É, sai pra lá, rapaz Vocês vão fazer gracinha aqui na minha base Falta alguém? Tá, agora vamos socorrer os Ieda Resgata Jana tá intocada Resgata a Caroline Mosquito Marfim resgata Jefferson Vai se curar Kenta Vai se Não, resgata o Elonus Resgata o Elonus Caramba, o Kenta saiu intacto Alguém mais caiu Alguém mais caiu? Elonus Caroline já foi levada Carlagua Mosquito Cadê o mosquito? Tá sendo levado já Alexandre, vai se curar Deu bom, deu bom Truta ficou numa posição Privilegiada ali, hein Beleza Eles me pegaram desprevenido Com os muros não prontos ainda, né Essa galera que tá indo pro hospital aqui A galera que tá indo pro hospital aqui Da minha medicina Caroline se curou da incapacidade de andar Morre em 5 Morre em 10 Não morre Não morre Morre em 4 Não pode andar 7 Você veio só pra dar trabalho, né 71 Morre em 20 horas Acelera Chega, não morre mais O Elonus é o próximo Como assim, mano? Que conversa é essa? Ieda Aí Depois prioriza o tratamento do mosquito Depois da Caroline Aí A galerinha ficou machucadinha, né Eu ia falar não, mas O Elonus se curou da capacidade de andar Acho que vai rolar uma infecção aí, né Bom, deixaram umas armas aqui pra mim O mosquito vai passar a faca em meio imundo Vou acelerar Porque a galera aqui já não morre mais, não Só ver aqui Nenhum perigo Nenhum perigo Morre em 3 Um mosquito O Elonus está fora de perigo O Elonus está fora de perigo Curou 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 Fruta Fruta Está sangrando Benoxilina O que está faltando aqui? Decanitos Delonas Está se tratando Beleza Todo mundo já está de boa Acho que estou com problema de comida A Ieda se machucou muito Não Mas tem bastante comida ali Rapaz Até que o ataque não foi tão brutal assim, né Eles estavam com o cinto escudo No geral Mas o Kenta Ele entrou na frente ali E ele deu 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 Refeição no povo Olha o tratamento Tratamento sem vergonha É o SUS Virou o SUS Essa bagaça aqui Cadê a Ieda? Ieda, você tinha que estar cozinhando É, isso Prioriza aqui agora Come Prioriza aqui Acho que eu preciso fazer mais refeição de sobrevivência É, está para fazer sempre Cadê meu arroz? Tem bastante arroz ali Alguém pegou praga Carlágua Ixi, nessa situação Pegar uma praga Não é uma boa ideia, hein Imunidade 8 Praga 11 9 12 10 13 11 É Ok Acho que dá pra ganhar Já estão limpando o hospital já Porque o Kenta é o faxineiro Acho que está de boa Os meus corpos ali, né Vou perder os corpos E é o mosquito que é responsável por isso Pouca madeira aqui 1080 e pouco de madeira Então eu preciso terminar essa pesquisa pra gente continuar, né Eu já posso fazer já as armaduras Posso fazer um monitor de sinais vitais Agora que eu me lembrei Eu terminei a pesquisa Ele eu posso usar um monitor só pra várias camas Doença de mau gripe Deixa eu ficar de olho nessa 44, 35 Ah, beleza Já era Já estou vencendo já a praga Ela está na cama médica Está tranquilo Vamos melhorar isso aqui É Arquiteto É mobília? Não, não é mobília Produção Não, não é produção É diversos mesmo, né Sarcófago aqui Monitor de sinais vitais Aumentar a qualidade do tratamento dos pacientes Precisa ser colocado junto a uma cama médica Cama médica só pode ser ligada a um Mas um pode ligar várias camas Então eu vou fazer o seguinte Eu acho que tem que estar ligado a cabeceira da cama, né Então eu vou colocar Aqui Aqui Não, eu vi ali o sinalzinho ali mostrando que estava ligado Não, não precisa ser a cabeceira da cama, não Só precisa estar encostado na cama E tem que ser cama médica Não pode ser cama normal Então eu posso colocar várias camas aqui em volta desse monitor Então essa cama aqui tem que ser reinstalada aqui Pra gente começar a fazer esse troço funcionar Vamos fazer mais uma cama Trumbos raros E é nesse mapa aqui São quantos? Domestica se der Se não der, não deu Ah, a Jana está metendo bronca ali As pedras Caramba, olha o tanto de aço que eu tenho aqui É serviço do marfim A Ieda está cozinhando boas refeições Não, Ieda Não passa essa tarefa pra último Se for fazer, faz embalada primeiro Ah, agora os corpos estão gelados Beleza A cena apodreceu Essa cama vem pra cá Esse monitor está pegando aquela cama ali Tem que estar, né? Porque mostrou que estava Isso aqui está desligado por quê? Aí Isso é coisa de outros mapas Deixa eu diminuir essa temperatura aqui Caramba, não tinha nenhum minério aqui dentro disso aqui, né? Como é que pode um negócio desse, mano? Quanto ficou a temperatura? Menos 23? Está bom Está controlado Escolhi essas raízes de cura aqui, ó Já está em 100% já Saúde Como é que eu faço pra trocá-la de cama? Ela já pode levantar, não pode? Orelha direita cortada fora Olho direito cortado fora Dedo indicador destruído Como é que o Kenta bateu na Carlágua? A espada dá dano em área? A Plasma Sword? Olha lá, ela tomou as pauladas do Kenta Perfurou o pulmão dela Caramba Ok, né? Vamos continuar abrindo essa área aqui agora, então? Acho que se eu... Isso aqui não é nesse mapa Abrir esse pedaço aqui E a gente vai controlando a temperatura Tá dando pra ficar menos 30 ali Uma nave de produtos exóticos, beleza Deixa eu minerar esse pedaço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... Dá pra minerar tudo isso aqui, né? Deixar a parede dupla Acho que o Kenta consegue abrir isso aqui tranquilo Na verdade o Kenta tinha que minerar aqui, né? O Truta, na verdade Ele tinha que minerar aqui, ó Perfurar com broca subterrânea Mas eu não sei qual que é o negócio agora que faz ele Fazer esse trampo Eu não sei se ele dá prioridade pra broca Vamos ver Beleza, cozinhando essa refeição embalada Acho que acabou minha carne, não Era 18 aqui dentro Isso aqui vai ser minha sala do trono, né? Essa era a ideia inicial Essa área aqui Esse piso aqui é do que eu acho que eu nem tenho material pra Mármore Ardose Granito Vai ser desrocha sedimentar mesmo O cara passou de moto aqui dentro Pode ser sedimentar não O calcário, né? Aí que estão confundindo os jogos É uma só aqui Começando de combate Vai lá, Kenta Troca essa ideia aí Esse aqui não é o de combate, né? Esse aqui não é o de combate, né? Ouro Ouro Presa de elefante Não tenho Projeto técnico Membro especializado Pulso Não, 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 não Não Porque não é ele É esse aqui Comerciante militar Não é pra colocar corpo aí não, viu? Não Pode suspender isso aí Vamos ver O que esses caras tem de bom Tem outra plasma Olha o preço da plasma sword É baratinha ela As roupas que eu fabriquei Não vale nada Tem que desmontar elas depois Placa Armadura de placa De madeira Ouro Não, não tem nada Cadê o mosquito? Caramba, ainda tá descansando aí, mano? É aqui? Não O Truta tá largando o braço lá Fazendo o trampo dele O Quenta tá limpando o chão Exclui essa área aqui Calcário ainda isso aqui Bom, beleza A gente tem que esperar a pesquisa terminar, né? Não tem jeito Medicina natural se deteriorou no armazenho Ah, tá Isso aqui é lá no outro mapa Ah, quebraram tudo aqui, mano Sabia que eles iam quebrar, né? Ainda falei, ainda Vou ter que ir lá pegar mais aço depois Mas deixa pro próximo episódio Olha lá A Jana e o Jefferson Tão largando o braço no muro aqui, ó Em volta Deu bom Quase pronto Falta muito, não Ixi, aqui em cima falta quase tudo A gente se vê no próximo episódio Deixa eu pôr um mosquito aqui já Pra esquartejar os corpos Eles querem cremar a maior parte dos corpos, mano Droga Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E ativar as notificações